Olá, beijos e leliz gináticos! Gente, eu tô cansada, muito cansada. Ai, eu preciso dormir durante quatro dias seguidos. Só levantar pra comer. Tô nesse nível. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do produto que eu usei, tá? Chegou essa semana. Eu ganhei da Rose Vellani. Se vocês quiserem saber mais informações sobre esses produtos ou conhecerem outros produtos, passa aqui na descrição do vídeo que vai estar lá o link da loja dela, da fanpage e o whatsapp da minha linda, tá? E ela vende produtos Rinodei. Então é a primeira vez que eu testei os produtos da Rinodei. Bom, vamos lá, né? Ela me mandou um kit. Deixa eu pegar aqui com a outra mão. Eu tô encostada na parede porque eu realmente tô cansada. Eu também te amo, viu? Aqui é pra vocês. Eu te amo. E assim, vai mudar de assunto. Ela me mandou um kit com shampoo, condicionador e hidratação. Pois é, gente, cheiroso. Pense no shampoo, condicionador, hidratação, cheiroso. Vamos lá pra resenha. Bom, eu lavei meu cabelo com shampoo. Não teve necessidade de eu lavar duas vezes o cabelo com shampoo. Apesar que meu cabelo estava mega, hiper, power, sujo, porque eu tô usando o cabelo preso, então eu tô usando muito creme, tá? E o cabelo estava realmente precisando de uma lavagem. E não precisou eu lavar duas vezes pra que a cabeça fazesse aquela espuma. Não precisou. Eu lavei só uma vez. limpa bastante o cabelo. Eu não senti que meu cabelo ficou ressecado com esse shampoo. Essa aqui, essa aqui, a H-Spert, acho que é Spert. Baby Hair, tá? É da Rino Day. E eu não senti que meu cabelo ficou ressecado com ele, não, tá? E lavou bastante os fios. É... Fruto shampoo, hidratação... Da Biro Intenso, nutrição, macie, reposição de massa, redução de frizz, proteção da cor, resistência, blindagem capilar, fruto solar e selagem da cutícula. Tá? Ele é um shampoo de 300 gramas e um condicionador também de 300 gramas. Tá? É... Eu vou falar um pouquinho da hidratação. Eu lavei o meu cabelo com shampoo. É... Tirei toda a umidade do cabelo na toalha. Deixei o cabelo úmido. E passei a hidratação. A hidratação, ela pede pra ficar... Massagear o cabelo. Mexa por mexa. É aproximadamente... Deixei agir aproximadamente por 5 minutos. Tá? E eu deixei 10 minutos. Porque eu tava arrumando a casa. Foi assim que eu cheguei do estágio. Eu fiz logo essa... Essa hidratação. E eu deixei por 10 minutos. Tá? E quando eu enxaguei o cabelo... É... Eu tô com... Vamos dizer assim... O meu cabelo tá com uma textura... Ele tá com uma textura diferente. E toda mão que eu enxago o cabelo... Que eu vou tirar a hidratação... Eu penso assim... Vai dar merda. Não vai funcionar. Porque quando eu tiro... O cabelo parece que fica ressecado. Parece que não absorveu a hidratação. Hidratação. E tudo. Aí eu fico no pânico. Será que não hidratou? Será que não hidratou? E tudo. Aí eu deixei os 10 minutos. Enxaguei a hidratação. E vi com o condicionador. Que é esse aqui. O condicionador, gente... Ele é bem cremoso. Eu tive que ficar batendo. Pra poder ele sair. Porque ele é bem cremoso. Tanto shampoo... Como hidratação. Mas super cheiroso. O cheiro é maravilhoso. Eu adorei o cheiro. Super cremoso. Eu peguei... Passei o condicionador. Massageei o cabelo. Principalmente por 2 minutos. Tá? E enxaguei. Aí sim eu vi o cabelo. Não tava sentindo o cabelo... Tão áspero. Como eu tava sentindo... Quando eu tirei a hidratação. Tá? E o resultado. Quando o cabelo secou. Deixei meu cabelo secar. Que eu só fiz uma prancha dessa vez. Só na raiz mesmo. Porque minha raiz aqui atrás. Tá muito alta. Tá muito alta mesmo. Tem mais ou menos 4 dedos de raiz crescida. E tá bem... Tá assim ondulada. Tá? Então eu tive que realmente usar a prancha. E colocar a touca. Então como o cabelo secou. Eu senti o cabelo bem macio. Bem sedoso. Brilhoso. Diminuiu bastante os fris. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Meu cabelo tá bem levinho. Tá com um cheirinho maravilhoso. Olha aí pra vocês verem. Tá com um cheirinho maravilhoso. Eu amei esse kit. Shampoo, hidratação. Tudo. Amei. Eu vou usar. Ele toda semana. Vai entrar no meu ritmo de... Minha programação aí. Dos produtos que eu vou usar pra fortalecimento. Pra quem perguntou. Eu não vou cortar o cabelo não, gente. Eu vou tirar duas pontas. Dois deus das pontas, tá? E eu gostei muito, gostei muito, gostei muito mesmo dessa hidratação. Nunca tinha usado nenhum produto da Rino Day, tá? E esse aqui me surpreendeu mesmo. Quando eu falei assim, ah, meu cabelo ficou... Eu senti o meu cabelo ressecado. Eu não quis dizer que a hidratação é ruim não, tá? A hidratação é maravilhosa. Eu gostei muito, muito mesmo dela. Eu só vi o resultado depois. É que meu cabelo, como eu falei, ele tá com uma textura esquisita. Que qualquer hidratação, quando eu for retirar, eu sinto o cabelo meio áspero, tá? Mas hidratou bastante. Pro que tava... Hidratou bastante. Eu percebi que hidratou bastante. Eu amei esse kit maravilhoso. E o cheiro, gente, o cheiro é o espetáculo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pra mostrar pra você. A hidratação tem 250 gramas, tá? Eu não vou conseguir abrir. Com uma mão só, não. Abriu! Aqui, ó. E ela é branquinha. Tá? Maravilhosamente maravilhoso. Super recomendo. Se vocês quiserem adquirir esse produto, passa aqui na descrição do vídeo. Que vai ter o link lá da loja da Rose. Link, WhatsApp. Tudo bonitinho pra vocês aí tirarem suas dúvidas, tá? É só contatar ela. Que lá, na loja lá, só tem produtos da Rinodei pra vocês, tá? Então é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Desculpa a cara cansada. Eu realmente tô cansada. E eu vou tomar banho agora pra poder ir pro estágio. Né? Ai, mas que eu preciso dormir o dia todo. Eu preciso, preciso, preciso. Então é isso, amor. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.